Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, hoje eu tô trazendo um desafio que inclusive eu já trouxe aqui no canal outras vezes E vocês gostaram muito, vocês gostaram bastante Então eu tô trazendo outro aqui pra você que é Pequeno vs Gigante por 24 horas É uma delícia esse desafio, né? Mais ou menos Gostoso Porque se você pegar uma coisa ruim gigante é muito pior do que você pegar uma coisa ruim pequenininha Do mesmo jeito que você pegar uma coisa boa gigante aí é muito melhor do que você pegar uma coisa boa pequenininha É verdade galera Então enfim, às vezes ela pode gostar de alguma coisa e eu não posso gostar daquela coisa que ela gostou Então esse desafio é na sorte, é totalmente na sorte, totalmente aleatório Mas antes de começar ele eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like aí embaixo galera Não vamos esquecer de deixar o like porque só assim eu consigo saber se vocês estão gostando e trago outros desses pra vocês, tá bom? Então deixa o like aí se você quiser ver outros vídeos como esse no canal Outra coisa galera, se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você não perder nada do que eu posto, tá bom? Eu posto muito vídeo, muito top pra vocês e só vai poder assistir quem foi inscrito no canal, né? Porque se você não se inscrever você nunca vai saber quando eu vou postar vídeo aqui Então se inscreve no canal, não deixe de se inscrever E vamos começar então amor? Você tá preparada? E eu tô com fome Você sabe como funciona esse jogo? Sim Eu vou explicar pra quem nunca assistiu, pra quem caiu de paraquedas Eu já postei vários vídeos como esse no canal, acho que essa é a parte 3 ou parte 4 já Mas pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez é o seguinte A cada rodada a gente vai sortear um papelzinho aqui Um papelzinho tá escrito gigante e o outro papelzinho tá escrito pequeno Ou menor Ou seja, a cada rodada a produção vai trazer um alimento gigante e o mesmo alimento pequenininho Então quem tirou gigante vai ficar com alimento gigante Quem tirou pequeno vai ficar com alimento pequenininho, entendeu? E aí toda rodada, cada rodada por exemplo Agora a gente tá gravando de manhã, então é como se fosse o café da manhã Então agora no café da manhã a gente vai ver o que a produção trouxe pra gente comer Depois do almoço o que a produção vai trazer pra gente almoçar No café da tarde o que eles vão trazer pra gente tomar de café da tarde E na parte da noite o que eles vão trazer pra gente jantar Entendeu? Então vamos começar esse vídeo, vamos começar sorteando Quer começar? Quero Então fica à vontade Não pode olhar, não pode olhar Gigante, galera Olha isso, galera Ela tirou gigante É, né? Tem que ver o que a produção vai trazer Porque se for uma coisa ruim gigante Você se deu mal Eu me dei mal É, e pelo visto então o que sobrou pra mim aqui foi o pequeno É, olha só Pequenininho Vamos então comer uma coisa Eu vou comer a pequena e você vai comer a gigante Produção, o que você trouxe pra gente comer? O café da manhã vai ser iogurte de coco E iogurte de coco? Você gosta? Eu gosto Eu vou falar um negócio pra você Eu não sou tão chegado Então tipo assim, pra mim o pequeno é o suficiente Só que pra mim eu gosto, mas foi muito Produção, eu posso comer só Mas não, tem que comer tudo Não é a produção Mas é muito Uai, quem mandou você tirar o gigante? Acho que eu fiquei com um olho muito grande Pra pegar o gigante Não Lâmba a tampinha Quem não lâmba a tampinha, galera? Eu esqueci Nossa, ou, falar sério Tá ruim não? Desgorda o iogurte gostoso Quê? Iogurte gostoso Eu falei igual criança Esse iogurte gostoso Eu quero ver se você vai conseguir tomar isso Gente, vocês não conseguindo ver o tanto que ela vai ter que tomar? Olha a diferença É muito menor, velho Ela vai ter que tomar um monte Eu vou ter que tomar um tiquinho só Mas tudo bem Quer que eu divida? Não Não pode dividir Não pode, amor Não pode Se for uma coisa mais gostosa eu vou querer Não Aí eu também não vou querer dar não Enfim, galera A gente vai terminar de tomar aqui o nosso iogurte Agora eu, pequeno e ela, o gigante E aí é só isso, produção O café da manhã não vai ter mais nada pra gente tomar? Por enquanto é só isso Mas daqui a pouco vem o almoço Vocês vão se arrepender É, o café da manhã tem que ser mais light Mais light E aí agora no café da manhã eu quero só ver o que ela vai trazer Beleza, galera Ó, eu já tô até com fome E já estamos na hora do almoço A gente inclusive ficou pedindo a produção pra adiantar esse almoço Porque eu já fiquei com fome Porque aquele iogurtezinho Não me saciou Não me saciou nada E já é meio dia, gente Eu almoço 11 e meia Nossa senhora A produção tá atrasada Parece que mora no interior, né? Agora no interior eu comi cedo Eu também como muito cedo Enfim, galera, ó Produção Calma Ah, você achou que eu ia pedir você pra trazer, né? Calma, ó Vamos tirar então? Posso começar sorteando dessa vez? Ah, pode Tá, vamos lá Eu vou começar Peguei Peguei papel E o meu foi Ai, meu Deus Gigante Ó Tomara que seja uma coisa ruim Eu tô com medo Por quê? Porque a produção pode muito bem ter pensado Que, ah, eles estão doidos pra almoçar Então eles vão estar doidos pra pegar o gigante Aí pode trazer uma coisa gigante ruim É verdade E eu, pequeno Mostra lá pra galera Eu espero que seja ruim Porque eu não quero ficar pequeno Eu já tô com fome Você espera que seja ruim? Mas você vai ter que comer do mesmo jeito Mas você tem que comer mais Então você só quer que eu me dê mal, né? Sim É isso que você não quer Aham Então produção Pode trazer Traga a nossa comida Nosso almoço Frango Meu Deus Não Gente, olha a diferença Olha a diferença Não, chega lá pertinho Olha a diferença dos pratos Um frango tamanho família E um pedacinho de frango desse tamanho Ô produção Eu quero É só a coxa desse Me dá a sua coxa Não Me dá a coxa Amor Você tirou o grande no iogurte Eu não peguei nenhuma colherzinha Mas essa é na coxa Não quero saber Você já tem a sua coxa aí O seu franguinho aí E agora o meu frango não está aqui E quer saber? Eu preciso de me preparar Porque a gente tem que ter educação Entendeu? É... Eu não sei como que eu começo Meu bem O que que é isso? Não tem necessidade Tô chocada Eu vou comer meu franguinho aqui mesmo Tô com medo dele E ele vai comer até o meu Eu já sabei o meu, né? É... Tem mais, hein, gente? Ah... Foi perfeito Ah... Ah... Comei tudo Refrigerante? É... Meu bem Por que você tá comendo Igual o homem das cavernas? Precisa? Meu Deus do céu Galera Eu tô ficando com medo dele Então Vamos acabar de comer aí Porque tem a sobremesa É, produção Você caprichou no almoço É... Ô, produção Eu posso só Dar uma lavada na mão primeiro? Pode, pode sim Tá Já volto Galera A gente deu um pause Eu comi todo aquele frango E agora eu já comi Só que a produção Mandou eu voltar pra mesa Eu não tô entendendo Ai, tá cheio, hein? Meu louco Produção Não tá na hora do café da tarde ainda não A gente acabou de almoçar E hoje eu comi o frango inteiro Inteiro Café da tarde nada Ainda tem sobremesa Sobre o quê? Sobremesa Você tá brincando? Não, não Eu adoro Nutella Nossa, gente Mas eu tô aguentando, produção Eu comi o frango inteiro Quer trocar? Pode trocar, produção Pode trocar não Cada um com o seu Não Isso aqui, sei lá Como que eu vou arrumar Pra fazer Pra comer isso aqui Tem que abrir, né? É E eu abrindo aqui toda Ai, adoro Eu me sujei tanto no outro Sinceramente Olha Que cremosidade Eu não quero sujar mais não Demorei 5 anos Só pra tirar a gordura da boca Gente, tá muito cremosidade isso aqui Tá gostoso? Não provei ainda Mas é É bom, né? Você gosta? Eu amo Eu também Gente, eu tô chocada Eu posso gostar? Delícia Você vai ter que comer tudo isso Que você tá passando na boca, né? É meu Dá e feita É Você não vai desperdiçar não Olha aí Você vai lamber a boca toda Vou lamber, né? Eu vou? Eu meço na tela Tem com a colher aqui, você sabia? É só barra Não Eu até vi Não quero não Tá bom, né? Então tá, galera Ele vai ter que limpar tudo de novo Galera Seguinte Chegou a hora do café da tarde Eu já me recuperei Daquele almoço Ah, já? É Aquele almoço eu confesso pra vocês Que assim Deu uma enchida Eu nem precisaria comer agora No café da tarde Que eu estaria cheio Mas Eu preciso É, como a gente tem que comer Então Vamos sortear primeiro? Vamos Então Vamos lá Eu vou começar Eu vou Ver aqui Eu saí com Qual? Grande? Pequeno É, se bem que pra mim foi bom, né? Porque eu já tô bem cheio Mas vai que, sei lá Alguma coisa gostosa Igual veio no almoço No almoço só veio coisa gostosa É verdade Nossa, o almoço tá dando muito bom Mas eu não ia tentar comer aquele frango Gigante É, tudo bem O que é produção? Agora pro café da tarde Nós temos panetone Ah não, véi Panetone é gostoso, véi Ué? E você só pode ficar com os gostosos? É Ah, eu vou tirar esse papel aqui Não Sim Não, pode tirar o papel Mas eu não queria que fosse com você Eu queria Eu tô ficando Não Um pedacinho também Você não tem nem chocolate Tem só um pouquinho Ô produção, sério mesmo Isso aqui é sacanagem, né? Você acabou de comer um pote de Nutella, garoto Nossa, véi Tá bom? Eu podia ter guardado um pouquinho de Nutella Pra jogar aqui em cima, então, né? Tá bom Ficar igual o seu Mas então vão Pode rir, ué Que isso, moça? Agora eu tô pegando você Então não Eu não como assim, não Eu como com educação, sabia? Nossa, eu como com calma Você tá comendo igual um animal Nossa, tem que aprender a comer Olha Sem educação É? Nossa, gente Como direito Isso tá muito bom Já acabou? Já acabou? Quase Acabei Eu tô tentando Ele Tira algum resquício Mas acabou mesmo Não tem mais nada Eu tô com o pão cheiro Quer um pedacinho? Não Não pode não Nossa, gente Olha, tem um chocolate Mostra pra galera Olha no meio Tem um pedacinho de chocolate Eu tinha muito mais Eu queria mais Galera Tô custando Né? Vamos lá Acho que ela acabou, hein, produção Acabou? Agora acabou, né? Agora é só esperar a janta Não, não, não Como assim, não? Pirulitinhos Ai, meu Deus do céu O meu é esse? Sai fora O seu é o grandão Olha O meu é o grandão E o meu é o pequenininho Tá, né? Meu Deus do céu Eu vou comer rápido Ó Então tá, né? Olha Eu comi rápido Não, não, não Eu tô Nossa Ela conseguiu, produção Acabar com tudo E eu vou comprar aqui Você vai nem conseguir jantar Por que você não desiste? Não Desiste Eu nunca vou desistir Então tá, né? Agora vamos esperar A hora da janta, né, produção? Agora? Isso aí Daqui a pouquinho tem mais Beleza, galera Ó Seguinte Já estamos aqui Na parte da janta Eu confesso que assim Eu não tô aguentando mais nada No meu dia Imagina eu Nossa Eu comi um panetone E um pirulito Inclusive, galera Entra lá no meu Instagram Que durante o dia Eu fui fazendo stories também, tá? Então entra lá no Instagram Pra você não perder nada Eu mostrei tudo pra vocês Durante o dia que a gente fez Depois que a gente comeu E tudo mais Tá aí escrito aí embaixo Ó Arroba Brenner Mariano Entra lá e me segue Não deixe de me seguir Mas vamos ao que interessa, né? Pode Parte da janta Ó Se o almoço foi muito bom A janta também deve ser muito boa É, deve ser muito gostosa Deve ser uma delícia Então assim Produção O que que nós temos Parou Parece que é esse programa de televisão Parou, parou, parou A gente tem que sortear primeiro Então Quer começar? Eu vou sortear Porque eu ganhei Ganhei assim, né, galera? Você ganhou o quê? Peguei o melhor Eu tô nem limitando Então, pera Pera, vamos abrir junto Dessa vez? Eu juro que eu quero pequeno agora Eu tô espazinada E aqui eu também 3, 2, 1 Abre Eu peguei O pequeno Ai, isso Eu não tô aguentando mais nada Eu não tô aguentando mais nada Meu dia hoje foi só comer Comer, comer Por favor, pelo menos uma coisa boa Mas aqui Vê se você come com educação Porque você viu como Você... Ah! Você viu que eu como com jeitinho Com educação? Tenta fazer igual eu Eu vi o jeitinho Que você tem que comer Você tem que tentar comer igual eu Enfim Produção O que a gente tem hoje de janta? Chips E além disso Teremos uma surpresinha Pra vocês mais tarde Gente Não, peraí Não, não Peraí, peraí Ó Não, dessa vez Eu queria tirar do grande Esse é o chips Que a gente mais gosta Esse é o chips Que eu mais gosto Pô, velho Eu ganhei um E ela ganhou Um milhão Calma, só vou mostrar Ela já tava achando Que eu ia pegar um dela Ela ganhou um milhão Eu ganhei um Não Ô produção Tem uma água É porque tá ardendo Nada de água Tem água não Se não você ia ganhar Também era um galão Você que é um galão Não Você vai comer só gigante É bom que hidrata Ó, velho Sinceramente Olha o meu Acabou Não chega pra mim Não acabou de comer Ah Tá muito bom Ah, vou até esperar Ela acabar de comer Pra vir a outra surpresa E eu vou degustar Cada um dessa vez Pô, sério mesmo Me dá um Não Só mais um Ainda vai continuar sendo pouco Não, só mais um Vai continuar sendo pouco Ah Vem, você vai Ai, meu Deus do céu Não estou gostando Acabei Peraí Ó pra um saco Deixem nada Ó Nossa, eu queria muito Essa é a melhor parte Nossa, nem a farela Você vai deixar comer Não Produção Acabou Não, acabou não Ainda tem a surpresinha, né Que a produção falou Agora como surpresa Pro Brenner Nós temos uma mini balinha Ui E pra Natalha Temos uma bala gigante Que isso, velho Que isso Não, isso é uma bala Peraí, peraí Deixa eu ver o tamanho dessa bala Estica ela Gente, não cabe Essa bala tem Quanto centímetros? Ela tem um metro Um metro de bala Mentira Quem encontrou essa bala É gostoso A minha tem Deve ter o que? Uns 10 centímetros Ela é gostosa Tá A minha Que me dá um pouquinho Eu queria um pouquinho da sua A minha nem fica aqui, ó Na cena Ela passa Meu Deus Ah Sinceramente Dessa vez a produção se superou Porque realmente ela conseguiu Uma bala normal E uma bala gigante De verdade, tá? Uma bala pequenininha Uma bala colossal Galera, é muito grande A minha já até acabou Nossa, sinceramente Lá, lá Vai comer pra lá também Invejoso Ó Olha a produção Ela é sacanagem Eu queria só mais um pouquinho Pelo menos então Devia ter deixado eu comer Um pouquinho mais de batatinha Galera, ó Sinceramente Eu não sei mais Se eu faço esse vídeo não, entendeu? Se bem que eu também Me dei bem, né? Algumas rodadas eu tirei o gigante Quantas rodadas ela tirou o gigante Então Eu acho que o jogo foi justo Eu gostei de ter saído com o gigante Nas minhas rodadas Eu comi muito Hoje É Você, eu tô vendo Que você gostou mesmo Então, ó Seguinte Hoje eu ficando por aqui Tem mais alguma coisa, produção? Não, por hoje é só isso Por hoje é só isso Se você quiser que a gente traga Outro vídeo desse Deixa bastante like aí embaixo Que dependendo Se vocês deixarem muito like Eu posso trazer uma parte 4 desse vídeo Ou uma parte 5 Uma parte 6 7, 8, 9 Mil Fechou? E se inscreve no canal pra você Não perder nenhum vídeo Se você não for inscrito Você infelizmente vai acabar perdendo Os próximos vídeos que estão ali no canal Então Não deixa de se inscrever não Entra aí embaixo Aí, ó Aperta desse botãozinho inscrever-se Se inscreve é rápido É de graça É de boa Fechou? E você vai se divertir bastante com a gente Vem Pode vir com a gente Fechou? Tamo junto galera Um beijo E tchau 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 Tchau